Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos falar pra vocês de mais uma expressão, esse é o quadro de hoje vem, e com as expressões que temos hoje na língua portuguesa, a expressão de hoje é de mãos abanando. Quando um imigrante chegava ao Brasil de mãos abanando, era visto como preguiçoso e desinteressado no trabalho. O ciclo do café provocou significativas mudanças socioeconômicas no Brasil, de fato, o uso de novas tecnologias, do trabalho assalariado pelos cafeicultores paulistas, atraiu um grande número de imigrantes europeus, que fugiu da estagnação econômica e do desemprego registrado no velho continente. Ao chegar ao Brasil, era comum que os imigrantes trouxessem suas próprias ferramentas, como foices ou facas. Isso era visto como símbolo de sua profissão, uma forma de demonstrar a disposição para o trabalho. Dessa forma, o imigrante que chegava com as mãos abanando, era visto como preguiçoso e desinteressado em exercer alguma espécie de atividade. Foi a partir daí que o termo surgiu, sendo empregado para designar alguém que não traz nada consigo, mas que deveria sim fazer. Uma aplicação comum dessa expressão é quando um convidado vai a uma festa de aniversário sem levar presentes. Então é isso aí galera, bem diferente também, essa história aí, mas não é uma história de onde vem, de onde surgiu essa expressão, que é a de mãos abanando. Então é isso aí, não se esqueça de deixar o like e se inscrever e até mais!